Olá, boa noite. Desde o final de maio é permitido o divórcio pela internet. A medida é por conta da pandemia do novo coronavírus. É válida para separações consensuais e que não envolvam filhos menores de idade. Desde então, o número de pedidos vem aumentando. Na edição de hoje, a gente discute o tema. Nosso convidado, então, é Rodrigo da Cunha Pereira, que é advogado e presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Rodrigo, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Érica. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar conversar com a gente aqui remotamente dessa vez, né, Rodrigo? É, nós estamos nos novos tempos, né, e viva a tecnologia que nos permite fazer isso. Exatamente, nos permite continuar levando informação para as pessoas, né? Ô, Rodrigo, eu queria que você explicasse para a gente sobre essa questão do aumento do número de divórcios. Agora ele pode ser feito pela internet. Qual que é a novidade, de fato, nesse processo? É, desde março, as pessoas estão confinadas em casa e, obviamente, obrigadas, os casais estão obrigados a conviverem mais diariamente, né? Porque antes, um viajava, não tinha uma convivência tão íntima e esta intimidade, ela acaba fazendo implodir ou explodir algumas questões, né? O Freud sempre dizia que as relações familiares são as mais intrincadas e complexas, exatamente por causa dessa intimidade. Então, a pandemia forçou essa intimidade. Com isso, muitos casais que já vinham pensando ou nem pensavam em se divorciar, começaram a pensar isso, né? Começaram a ver, assim, eu era infeliz e não sabia e começaram a se divorciar. Esses números do divórcio, provavelmente, só aparecerão mais, uma realidade mais lúcida no final da pandemia, porque muitas pessoas estão adiando, mas não aguentaram adiar, estão fazendo, estão se divorciando. E muitas, inclusive, estão fazendo, estão se divorciando e permanecendo na mesma casa, né? Estão fazendo apenas uma separação de corpos e essa separação de corpos, ela é importante porque ela demarca limites de uma aquisição patrimonial. Então, mas os divórcios aumentaram, sim. Eu mesmo, no meu escritório, que eu chamo de clínica de direito, eu tenho feito estatística particular, eu tenho visto que aumentou bastante, mas a maioria deles tem sido consensual. Ô Rodrigo, então, com tudo isso que você está dizendo aí, a gente começa a pensar que depois da pandemia, esse número pode ser maior ainda, né? Por conta dessa mudança das relações familiares, né? Sim, eu acho que fica um número represado, até porque as pessoas vão separar e tem um impacto econômico dessa pandemia, né? Porque o dinheiro que sustenta uma casa terá que sustentar duas casas. Nesse momento, como fazer com que esse dinheiro sustente dois lares, né? Porque a família nuclear, que é pai, mãe e filhos, passa a ser binuclear. Pai, filhos, mãe, filhos, né? Por exemplo, quando há filhos, nem sempre há filhos, mas quando há filhos é assim, a nuclear se transforma em binuclear. E tem, então, uma demanda reprimida aí em razão da... Que sempre determina isso também. Mas isso é que as pessoas estão sendo obrigadas a fazerem isso de forma consensual, porque está ali dentro de casa e essa briga, ela seria muito nociva. Claro que tem algumas pessoas que não conseguem, que a violência explode, a violência familiar, violência doméstica ampliou também, aumentou. E aí, essas pessoas que não conseguem, podem entrar na justiça. E entraram, muitas delas entraram. E uma outra evolução, acho que acontece desde 2010, quando teve a emenda constitucional 66, que simplificou o sistema de divórcio no Brasil. Mas somente agora, ou melhor, depois de 2015, mais recentemente impulsionado pela pandemia, muitos juízes estão decretando o divórcio unilateralmente. Ou seja, você entra na justiça, mesmo que o outro não queira, e ele decreta unilateralmente. Porque para ficar casado, tem que ter a vontade das duas partes. Basta dizer que um não quer e o juiz vai determinar o divórcio. Isso não significa a banalização da família, nem a simplificação. Mas é que é uma tendência do direito de família, do Estado, intervir, interferir, cada vez menos na vida privada das pessoas. E isso significa a simplificação do divórcio, que é o contrário do que muitas pessoas pensam, de banalização. Significa responsabilidade, responsabilização dessas pessoas que estão envolvidas. O Estado não entra mais nessa intimidade. Então, se eu quiser casar hoje, divorciar amanhã, eu não preciso mais esperar dois anos, como era, até 2010, para pedir o divórcio. Ou transformar a separação judicial em divórcio, que, aliás, nem existe mais separação judicial em divórcio. Então, se discute mais quem é o fim do casamento. Isso foi uma evolução, que significa a transformação de um Estado, no sentido de que esses valores, que eram valores religiosos e que o Estado absorvia, como, por exemplo, discutir culpa, quem era o culpado, quem traía. A traição continua sendo uma dor muito grande para o traído, para a questão da infidelidade, ela continua sendo importante. Mas ela não tem relevância jurídica mais. Isso significa, tudo isso significa que o divórcio ficou mais simples e o Estado não entra mais na vida das pessoas. Basta elas quererem se responsabilizarem por isso. O processo está mais simples, né, Rodrigo? E aí, com essa modalidade agora de fazer pela internet o divórcio, mas tem umas regras também, né? Parece que tem que ser consensual, não pode ter filho menor. Explica para a gente sobre isso. Sim, nós temos o divórcio judicial e o divórcio administrativo. Isso desde 2011. E que agora, com a pandemia, ficou mais simples ainda. Como? Quem é que pode fazer o divórcio em cartório? Aqueles somente divórcios consensuais e quem não tem filhos menores. Portanto, e aqueles que preenchem esses requisitos, nem precisam mais ir ao cartório. Obviamente, precisa de um advogado, mas isso pode ser feito por videoconferência. Assim como os testamentos e até mesmo inventários, né, que não precisa mais ir ao cartório. Tem um sistema criado pela plataforma, né, do tabelionato, que permite isso, inclusive as assinaturas. E não só o divórcio, o testamento, mas também todos esses atos notariais, cartoriais, podem ser feitos via internet, por videoconferência. Isso aí tem todo um sistema. Isso desde o dia 26 de maio de 2020, com a resolução número 100 do Conselho Nacional de Justiça. Isso ficou simplificado e que é uma tendência. Não tem sentido complicar essas coisas. Nós temos é que simplificar. Aliás, essa é uma tendência do direito que precisa acertar o seu passo com a sociedade digital. O direito, de maneira geral, ele está em descompasso com a sociedade digital. A tecnologia avançou, nós temos muitos mecanismos, muitos instrumentos tecnológicos e o direito não usa isso. Está começando. Então, essa pandemia, se é que você pode dizer que tem alguma coisa boa dessa pandemia, é que o judiciário, o direito, de uma forma geral, está tendo que se adaptar a esses novos tempos. Por exemplo, é possível fazer um videotestamento. O Instituto Brasileiro de Direito de Família apresentou um projeto de lei para fazer o testamento por vídeo. E o testamento é uma coisa que tem uma formalidade muito grande. Então, isso começa a cair e a se assimplificando com as tecnologias. Daí a importância de simplificar todos esses sistemas, inclusive o do divórcio. Rodrigo, e com toda essa experiência que você está dizendo, você citou para a gente sobre essa questão da demanda reprimida logo no início da nossa entrevista, que até esse processo ser mais fácil, menos burocrático, com menos intervenção do Estado, pode ser maior. Eu queria que você contasse para a gente, com toda essa experiência que você tem nesse tipo de processo, como que as crianças têm ficado? Como que você percebe essa evolução também desse tratamento da criança dentro desse processo de um divórcio, de uma separação? Pois é, não só das pessoas dentro do divórcio, mas daquelas pessoas que já são divorciadas. No início da pandemia, nós tivemos um grande problema, que foi aquelas pessoas que não tinham uma relação de amor e ódio bem resolvida, que já eram separadas e tinham, por exemplo, guarda compartilhada. Com a pandemia, começaram a pedir aos juízes não deixar que o pai, por exemplo, convivesse com o filho, com os filhos, em razão da pandemia. Muitos juízes deram essa ordem, essa decisão, e o filho ficava 15 dias com a mãe. Por que ficar 15 dias com a mãe? Isso veio escancarar uma coisa importante, que nós ainda não temos no Brasil, uma cultura da guarda compartilhada. Se há uma cultura da guarda compartilhada, por que é com a mãe que a criança tem que ficar no período da pandemia? Isso até começou a melhorar, e até porque há uma tendência, uma luta dos pais separados, de que querem uma convivência equilibrada com os filhos. Essa pandemia escancarou isso, que a cultura da guarda compartilhada ainda não está totalmente implementada no Brasil. Enquanto a mãe estiver dizendo, eu deixo o pai visitar o filho, eu deixo o pai conviver com o filho, e é porque não tem guarda compartilhada. Mas a pandemia, uma das consequências, uma das coisas que a pandemia veio escancarar ou deixar mais claro, foi isso. Mas hoje os filhos, e como essa briga é uma briga que não tem ganhadores, essa briga só tem perdedor, ninguém ganha com isso, claro, os pais estão tendo que se haver com isso, e tem tido muitos divórcios por acordo, as pessoas estão sendo obrigadas a acordar sobre isso. Isso também coloca em xeque uma cultura da litigiosidade, da cultura adversarial, porque, como eu disse, essa briga não tem ganhador. Então, as pessoas precisam aprender a dialogar, e há outros métodos para resolver esses conflitos. Até porque quando vai resolver esse conflito na justiça, a justiça está caótica, um número excessivo de processos, os juízes não conseguem dar decisões, e o judiciário hoje tem uma melancólica incapacidade de fazer justiça em razão desse sistema que se tornou caótico. Por isso, nós precisamos aprender e mudar essa cultura do litígio. As pessoas precisam aprender a conversar sobre isso e pensar no que realmente interessa. Aliás, a única coisa que interessa é a coisa mais preciosa de um divórcio, que é os filhos, que são os filhos. Nós devemos instalar, as pessoas deveriam instalar um campo neutro para os filhos. Podem ter todas as divergências do mundo, mas se pensarem verdadeiramente nos filhos, elas não vão brigar. Isso não é fácil, porque no meio dessa história, tem uma subjetividade, tem um inconsciente, tem um desejo, que atravessa e parece que cega a pessoa. É impressionante como os pais, às vezes, não veem o mal que estão fazendo para os filhos com aquela briga. Então, esse é um novo tempo que as pessoas precisam aprender isso e ver que não estão fazendo bem para os filhos, estão fazendo mal. Essa briga só faz mal para os filhos. É verdade, Rodrigo. Não tem ex-pai e ex-mãe, só existe ex-marido e ex-mulher. Exatamente, as pessoas precisam entender isso. E o divórcio, muitos clientes chegam lá no escritório e dizem, nossa, minha família acabou. Eu falo, não, pera, a família não acabou, acabou foi o casamento, a família não acaba. Acabou foi a família conjugal, o casamento. Mas a família passa a ser pai-filhos, mãe-filhos. Ela se transforma num outro formato, ela ganha um novo formato. E isso não é necessariamente ruim para os filhos, pelo contrário. Quando um casamento está ruim, quando o casal está infeliz, isso faz mal para os filhos. Filhos de pais separados não são infelizes. Infelizes são os filhos de pais que brigam, que estão infelizes, que usam os filhos como moeda de troca do fim da conjugalidade. Enfim, nós precisamos acabar com o preconceito também, de que o divórcio é ruim para os filhos. Não, claro que todos os filhos gostariam de ser criados com ambos os pais. Mas existe uma harmonia. Se não tivesse, se há uma divergência, uma litigiosidade, uma infelicidade, os filhos acabam captando essa infelicidade. É verdade, Rodrigo. Quando eu digo acabar com o preconceito, é de que filhos separados são infelizes. Isso não é verdade. Repetindo para frisar que filhos infelizes são filhos de pais que estão infelizes ou litigam ou usam os próprios filhos. Aliás, algumas pessoas dizem assim, ah, não vou me separar por causa dos filhos. Isso não é verdade. Muitos podem até ter alguma situação que seja inconveniente, mas a maioria que aí também está usando o filho como desculpa, porque separar é muito difícil. O divórcio, a separação, o divórcio talvez seja uma das maiores dores. O que as pessoas passam, né, Rodrigo? O ser humano, porque quando você se depara novamente com o seu desamparo, se depara com a rejeição de que não é amado. Então, não é fácil. Muitas pessoas vão adiando isso eternamente. A separação, às vezes, é um ato de responsabilidade, um ato de saúde em direção à saúde, um compromisso com a saúde. É preciso ter coragem, não é? Tanto é que tem pessoas que não têm coragem de passar a vida inteira numa infelicidade enorme por falta de coragem de assumir isso. É verdade, o que é pior. Rodrigo, eu queria te agradecer pela participação aqui hoje, esclarecimentos com a gente. É sempre um prazer recebê-lo, conversar com você, viu? Obrigado, Hertha, sou eu que agradeço. Um abraço e boa noite para você. Boa noite, até mais. E obrigada a você também pela companhia. Amanhã a gente está de volta às 8h15. Até lá.